A mudança no clima é um dos fatores determinantes das profissões mais promissoras do futuro. As estações do ano estimulam o turismo que, por sua vez, não sobrevive sem os profissionais de hotelaria. Já o aquecimento global chama a atenção dos aspirantes a universitários para a área de engenharia ambiental. Diogo tem 28 anos e um futuro promissor. Ele é engenheiro de materiais, mas se especializou em engenharia ambiental. Uma das profissões do futuro. Nos últimos anos, principalmente em 2007, o assunto mais discutido no mundo é a questão do meio ambiente. Emissão de gases, aquecimento global e protocolo de quioto. Palavras-chave que mudaram o modo de pensar de cidadãos comuns e dos grandes empresários. A preocupação com o bem-estar do planeta impulsiona o mercado que precisa de profissionais especializados. Diogo não teve dúvidas. Formado há quatro anos, trabalha na área há seis e sabe que é um setor em expansão. A engenharia ambiental em si, ela tem muito a fornecer, não para as indústrias, como para o próprio ambiente de vida das pessoas. Hoje, você vê um mercado muito aquecido em relação à parte de procura de engenheiro. Eu já tive propostas de outras empresas no mesmo ramo, concorrentes também, querendo pegar engenheiros já com uma idade intermediária, entre 25 e 30 anos. Mesmo sem muita experiência, o salário de um engenheiro ambiental pode chegar a 8 mil reais. O professor de recursos humanos, Sérgio Amade, explica que apenas 10% dos jovens entre 18 e 24 anos que estão na universidade, cursam carreiras em áreas técnicas. O Brasil forma cerca de 23 mil engenheiros por ano. A Coreia, que tem a metade da nossa população, forma 80 mil engenheiros por ano. Então, nós temos uma carência nesse setor e a engenharia é uma carreira para o futuro. É para o presente, já estamos tendo escassez, e é para o futuro. O Brasil continuando a crescer, ele precisa cada vez mais engenheiros. Outro setor que a gente pode, que a gente percebe, para o futuro é a hotelaria. O turismo no Brasil cresce 5% ao ano e tende a crescer cada vez mais. Com isso, o setor hoteleiro oferece um número maior de vagas, mas falta mão de obra qualificada. Tanto na universidade, tanto na faculdade, como no curso técnico, também muito pouca oferta que temos, falta o conhecimento prático. Mas já estamos resolvendo isso, porque já começamos a criar os cursos a fazer, e eu acho que na época certa, porque existe também uma conscientização que isso é importante. Tanto nós, empregadores, como também dos funcionários. É o caso de William, que trabalha na área há 8 anos. Ele se formou em hotelaria, fala inglês, faz espanhol e pós-graduação. Para ele, não falta emprego. O mercado é bastante exigente. A gente tem que estudar isso, não tem como fugir. Esses cursos de qualificação vêm agregar o nosso conhecimento. Não adianta você entrar numa empresa, trabalhar num hotel sem ter conhecimento teórico. A ajuda da teoria e da prática, elas têm que estar juntas o tempo todo exatamente para facilitar esse entendimento e tentar trabalhar da melhor forma possível.